O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 48 processos da pauta número 9 na sessão de quarta-feira, 31 de janeiro. O presidente Joaquim de Castro conduziu a sessão e reuniu os conselheiros Francisco José Ramos, Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Humberto Aydari, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Bastos e Laércio Guedes do Amaral e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro Valsenor Brás participou remotamente. A advogada Roberta Marques Ritielli Ferreira fez a única sustentação oral da tarde. O advogado Roberto Gomes abriu mão da sustentação em processo de Valparaíso em prol da celeridade da sessão. Professoras da Rede Municipal de Valparaíso acompanharam o início da sessão no plenário do tribunal que tratava do direito à incorporação de uma gratificação por regência de classe. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do tribunal no YouTube. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.